E estamos aqui pra falar de uma coisa. Aquele vídeo que vocês estão vendo aqui, o meu celular caiu, mas tá postando o vídeo mesmo assim. Vocês vão conseguir ver essa engraçadez que eu fiz. Passei vergonha? Não sei. Só era isso pra falar, tá? Porque... Não entendi. É porque eu caí e o impacto foi tão grande que até o seu ar se sentiu.